Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius aqui da Atrey e hoje eu tô aqui para fazer o Minuto E-Commerce para explicar para você como cadastrar uma nova forma de pagamento. Vamos lá? Mesmo ele sendo um processo bem importante na sua loja virtual, ele é muito fácil de ser feito aqui na Atrey. Para você conseguir configurar uma nova forma de pagamento, basta você acessar o seu painel administrativo, ir no menu e selecionar as opções Configurações, Forma de Pagamento e aí você já vai verificar ali os intermediadores de pagamento, cartões de débito e crédito e outras formas de pagamento. Embaixo de cada uma dessas opções tem um botão azul, que é onde você verifica as que estão inativas na sua loja, as que não são default, que a gente fala, não vêm já cadastradas. Ali você tem no canto também como editar elas. Lá você vai encontrar quantidade de parcelas, valor que você vai deixar que ele possa atuar naquela forma de pagamento, quais são os descontos, você tem uma infinidade de configurações para fazer por forma de pagamento. Lembrando que algumas você precisa de uma liberação do intermediador ou da forma de pagamento que você vai usar. E aí, curtiu? Então aguarde o próximo Minuto E-Commerce. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho